Dois, cinco, é só cinco, são só cinco reais Pra mudar o Espírito Santo e o Brasil Dois, cinco, é só cinco, são só cinco reais Bolsonaro e Manato 22 Pra mudar o Espírito Santo e o Brasil Com a sua ajuda, vamos mudar o Espírito Santo e o Brasil Você pode doar via Pix